No povo brasileiro, vivemos um momento muito delicado da nossa história. Em que milhões de pessoas têm ido para as ruas para se manifestar. Para pedir por transparência, liberdade. Para clamar pelo direito de contestar, protestar, opinar, investigar, desconfiar. E infelizmente, a grande mídia, os principais veículos de comunicação, não estão divulgando ou divulgando muito pouco. E até deturpando os acontecimentos, parece uma tentativa de desacreditar o movimento e os seus participantes. Um movimento popular, sem liderança, organizado pelo próprio povo, desesperado, com autoridades que estão cerceando a liberdade de todos. E além de não mostrarem o tamanho gigantesco de toda essa mobilização que está sendo feita pelo Brasil. Ainda se referem aos nossos atos como antidemocráticos e criminosos. Não se deixe enganar. Numa democracia não é crime ter dúvidas. Numa democracia não é crime questionar. Numa democracia não é crime avaliar indícios e suspeitar de resultados. Em uma democracia não é crime pedir esclarecimentos. Em uma democracia não é crime se expressar. Todas essas coisas são crimes em regimes totalitários, em ditaduras. Mas em uma democracia não. E nós somos uma democracia. Você tem a liberdade de se manifestar se quiser. Para ir para as ruas, se quiser. Muitas coisas foram conquistadas em nosso país dessa forma. Talvez você não saiba o que está acontecendo no Brasil nessas mobilizações. Porque lamentavelmente os veículos de informação decidiram que você não precisa ver. Mas saiba que em todas elas não há depredações. Não há vandalismo. Não há baderna ou desordem. Apenas famílias. Tem criança brincando. Idosos orando. Há voluntários doando mantimentos. Outros voluntários servindo refeições. Há multidões cantando o hino nacional. Declarando amor à pátria. Pedindo socorro. Clamando. Por favor, nos escuta.